A seca que atinge nossa região é assunto sério. Por isso a Prefeitura de Uberlândia traz dicas importantes. Hidrate-se bastante ao longo do dia. Ter uma garrafinha de água sempre ao lado pode ajudar. Devido à poluição do ar, mantenha portas e janelas fechadas. Use umidificador de ar ou balde com água em ambientes internos. Não coloque fogo em lixos ou terrenos e denuncie queimadas. Juntos vamos vencer mais esse desafio. Obrigado.